Olá pessoal, bom dia! Eu sou Valeria, bem-vindo ao meu canal na Literatura Selvagem E se você está chegando por aqui agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal Hoje eu quero mostrar para vocês o que chegou aqui para mim do Clube de Literatura Clássica Ao contrário dos meses anteriores, eles mandaram o livro numa embalagem Geralmente eles mandam numa caixinha, mas aí teve um motivo para isso, não lembro exatamente o que foi mas um amigo meu que também assina comentou a respeito disso Mas eu nem ligo para a embalagem, então é super de boa Essa edição aqui é um livro de literatura brasileira, que eu quero abrir com vocês A gente já sabe do que se trata quando faz a assinatura Eles sempre anunciam no início de cada mês qual a obra que vai ser referente àquele mês E aí, geralmente vem o livro com um brinde ou marcador de páginas Até a embalagem que vem o livro, dá para você abrir com cuidado e guardar porque são uns papéis bem bonitos, né? E eu mais uma vez abrindo o estilete para o lado do meu corpo Eu acho que é uma coisa meio, não sei, instinto de... sei lá Enfim, ó Olha aqui, ó Eles mandaram um aviso Vou colocar isso aqui Explicando por que o livro não veio numa caixinha Vê só Tudo bem explicadinho aqui O material que é utilizado na confecção das caixas está esgotado E aí, sem previsão de produzi-las de novo Então eles embalaram de uma forma alternativa nesse momento É Isso aí não vai afetar em nada a qualidade do material que vem Como eu falei, é sempre muito bonito Olha só a forma como eles embalam tudo Então, olha aqui, machadão para os íntimos Abrir com cuidado porque eu sempre procuro não rasgar a embalagem Eu sou muito desajeitada com essas coisas E eu estou com a pena do nada de rasgar Vamos ver se eu consigo aqui Eu já estou arrancando a bolinha Eu prefiro que rasgue o adesivo, mas não rasgue o papel É bem assim Consegui Essa edição aqui é a de número... Seis Só que eu não peguei as primeiras Mas aí eles disponibilizaram no site a opção de você comprar as edições anteriores Caso você seja assinante, né? Do clube Eita, que edição linda Mas vamos dar uma pausa para esse papel aqui Olha só Pena que rasgou o meu aqui um pouquinho Do outro lado também Eu tive tanto cuidado para não rasgar, mas acabei rasgando aqui Olha só Lindo, né? Então Aí eu acabei perdendo as edições anteriores Porque eu assinei já no meio do caminho Mas aí eu já comprei o Paraíso Perdido O Retrato de Dorian Gray E agora essa aqui que é a minha terceira edição Que é o Dom Casmurro do Machado de Assis Eles já lançaram O Vermelho e O Negro Eles lançaram três livros do Lima Barreto Em uma edição só E lançaram também A Divina Comédia Que é o que está chegando para mim daqui uns dias O do mês de dezembro é O Grande Gatsby Também vai chegar para mim No mês de janeiro Então eu estou bem ansiosa A gente vai ter um boxing duplo Do Clube de Literatura Clássica para o mês de janeiro Então Além do livro, né? Que vocês estão vendo aqui O Dom Casmurro Nessa edição belíssima Como vocês estão vendo Muito bonita Eu estou apaixonada nessa edição E eu já tenho o livro E eu estou com pena de me desfazer da minha outra edição Porque eu gosto muito dela É bem antiga Não sei o que é que eu vou fazer Acho que eu vou ficar com as duas Eu sou dessas E aí Estou tentando abrir aqui A edição está muito bonita Capricharam mesmo Olha só esse livro Esse livro é muito bonito Muito bonito mesmo Olha só Estou encantada E aqui tem a divisão dos capítulos As letras estão bastante confortáveis Dá para a gente ler tranquilamente Está muito bonito Gente do céu Olha só O capricho Que o Clube de Literatura tem com a gente E além dele Veio o marcador Como vocês estão vendo aqui Padronizado também Veio um card Que eu não pensei que fosse tão grandão Olha que bonito Do Machado de Assis E vai para a minha parede Com certeza eu vou colocar isso aqui na parede Está muito bonito Veio o livro extra Porque eles sempre mandam um mimo Ou coisa do tipo Esse aqui foi o Conte do Cajimurro Deixa eu ver aqui É, tem vários contos aqui Não sei se dá para ver direito Foco Vamos lá Nossa, a edição está muito bonita Muito bonita mesmo Já estou vendo aqui a cartomante Eu gosto Adoro esse conto E olha aqui Eles mandaram um folheto ainda Falando sobre Machado de Assis Eu não sei de quando é esse folheto É uma página de jornal Suplemento literário da manhã Não sei se é reprodução de alguma coisa Que saiu anteriormente Ou se é algo exclusivo deles Não sei Depois eu vou ler E vou ver do que se trata isso aqui Então é isso Eu vou colocar aqui no box de descrição O link do Instagram deles Caso vocês queiram assinar também Vale muito a pena Vou colocar também alguns links adicionais Aqui no box de descrição E para vocês conhecerem As minhas redes sociais também Meu link da Amazon Caso vocês queiram comprar alguma coisa E me ajudar aí, né Porque eu ganho uma pequena comissão Em cima de cada venda que eu fizer Com os meus links Então, clube de literatura clássica Muito obrigada Dessa vez vocês acertaram em cheio Vocês sempre acertam A verdade é essa Eu estou adorando fazer parte desse clube Então é isso Custos Papá E aí E aí E aí E aí